É o rei doi, é o rei doi Deixa o botes na cama por você Mano, o que é mano, tem que ser consciente Tirar a venda dos olhos e sempre, sempre em frente Não seja pior e não vape na cabeça dos outros Faça sua corrida, não vacile, não seja dono Mas seja prevalente, consciente e resistente Da certa vacidade de tocar tudo pra frente Não pude arrebaçado, só difícil de encontrar Mas não vá fazer loucura, não vá se desesperar Eu não espero virar você, o que você está precisando Se deseja algum barato, continue batalhando Horário de procura, trampo, não é o meio-dia Em 5 de madrugada, além de brincar uma fila Mas de 500 pessoas, só pra duas vagas Deixa-se de emprego, na verdade é coisa rara Mas e daí? Tudo bem? A sua saúde diga bem Procure seu futuro em classe, muitos não têm Mas não fique aí marcando pelos outros esperando Se a estrada é longa, continue batalhando Malandro não ingênuo, que dá medo até espantar Achou que com o dinheiro, os amigos dele compram Mas peraí, sangue bom, não, não é por aí não Se quiser trocar uma ideia, a gente se toma no mundão Agora me toma prato aí, não é mais foca firme Se eu vou ver o toquei, não presta ainda Caiu o número do clima Pra ganhar respeito daqueles que me tiraram Mas o donado vai continuar sem frotar E o resto você já sabe, também já está ligado Quem sofre pela perda é a mão, chora ou lá Não tem esse desgosto para a sua família Siga o caminho do bem para não comer formiga Se quer respeito, então vai ter que respeitar As pessoas que estão sempre a teu lado a caminhar Por causa da ganância, a vaidade e muita fama Projeto na cabeça, papo, eu tô sem cama Por causa da ganância, a vaidade e muita fama Lembrando que se acaba, se ilude e desanda Por causa da ganância, a vaidade e muita fama Projeto na cabeça, papo, eu tô sem cama Por causa da ganância, a vaidade e muita fama Teimando que se acaba, se ilude e desanda Mas aquele barraco era o que mais se via Por causa que o rapaz virou a cabeça daquela menina Que não queria estudar, não queria saber de nada Tomada a decisão, mas não deu sair de casa Quem se desvia, está feita, queria ser independente Ao sair do seu barraco, deixou infeliz o avaligênio Achou que com aquela atitude, seu namorado aprovaria Saber todos os acontecimentos que abandonou no mesmo dia Descriou sem pai, mas sobrevivendo a vida dura No início foi difícil, depois de alguns tempos se acostumar Sem informação, apoio familiar Pra mim no chão, morar na rua não sou eu, mas como eu vou lá Fatos verídicos do cotidiano E essa menina, as moças, pelo dinheiro se entregando Não tem bem, escuta, amor, família nem amigos Achar que vida boa, é se prostituindo O dinheiro entra pelos seus atos absurdos Se tornando cada vez mais uma pessoa Sem escrúpulos, as drogas utiliza Como a folga de vida A cara tragada puxa a ditadura Se for ainda mais sorrida Gravidade, cinco meses Por um mero descuido Mais uma criança que nasce para viver nesse louco mundo E que tenda sofreram, me digaram, passa fome Que talvez não tenha registro Ou se para, não tem nem nome Mas um algo fácil na mirada da sociedade O impor, sua cor, o credo O impor, sua idade, por isso, mira fica ligeira Ei, mano, fica espertão, caia dentro do dia Deste mesmo dia, ela é por isso, mira Escuta, abre os olhos e estuda Não vá cair na ideia de qualquer luta Ei, mas a ideia acabou sem avaliar Do sangue bom, não seja ganancioso Para não deitar no chão Por causa da ganância, vai dar de muita fama Projeto na cabeça, faço um leitor sem cama Por causa da ganância, vai dar de muita fama Tem uma notícia, acaba, se ilude e desanda Por causa da ganância, vai dar de muita fama Projeto na cabeça, faço um leitor sem coma Por causa da ganância, vai dar de muita fama Tem uma notícia, acaba, se ilude e desanda Não me for, não regraça É o impor, o impor, o ladrão